Vamos nessa porta, olha a poção dessa porta, vamos falar com o Severo Snape, a carregar, entrega uma porta, fogo, dame essa moça de fogo, dame uma paradinha para o Severo Snape, agora, dame paz, pode, a tua aula de defesa contra a Tata Trevas, professor Kierow, está quase atrasado, a próxima aula nossa é contra o Turquizão, nós estamos atrasados, ora pois, depois, ora pois, depois, pois, 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 vamos salvar o nosso jogo, Vem, já vou, deixa eu ver, me ver, aqui são as paradinhas que eu peguei, peguei 80 filhões verdes, já peguei 25, peguei 7 paradinhas dos bruxos, gringos bruxos, Essa parada aqui, velho, vamos lá com essa doida, essa aí, vamos aprender depois, a mágica, vou salvar aqui o jogo, porque vai que isso aqui estrava, dá um problema, velho, vou salvar aqui, 44% do jogo, salvamos, eu salve, Cavami, salvamos, agora, nós temos que ir, deixa-me ver, vamos aqui, não, aqui não, Ou é Vamos ver É sim Agora é o professor Gago G-g-g-g-g-g-gago Ele fala Mas ele é o grande vilão do jogo Pois nele está aquele Voldemort O Dom Voldemort Que é o inimigo do Harry Potter Que foi o qual O carinha matou os pais do Harry Potter E por isso que o Harry Potter tem as cicatriz nele Você sabe quem Acabou com ele Agora esperar a boa vontade dos livros Chegar aqui Ó levrinho me ajuda aí pô Ó levrinho Aqui Aqui E eu caí Esse tempo aqui é foda O tempo está passando Mas é bom ter que ir devagar Tá bom Vejamos Livro Me ajuda livro O tempo está acabando Vamos aqui nesse aqui E vamos aqui ó Não foi Ali é para pegar o feijão verde Que ajuda bastante Mas já que esses livros são os FDP E FDM Tá difícil mano Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo Tá meio complicado Deixa eu ver aqui Livro Ajuda-me livro Por favor livro Se não eu vou queimar a luz Ah é Harry Potter Então é muito lesado O tempo está acabando O tempo do YouTube Não sei quanto tempo está dando Porque eu estou gravando Porque eu estou gravando no Cantasia E aí não mostra Aquela paradinha ali pega depois O feijão Mas vamos nos focar no mais importante Que é o detonador Depois dessa paradinha ali Deixa eu ver Aqui tem feijão Mas cai lá no baixo Só vai pegar alguns Vamos aqui no livro Agora vamos Aqui cacete Quase consegui Filho de uma puta Moda foca Dá aí moda foca Olá livro Ajuda aí a puxar Agora o tempo está acabando Tem que ter mais livros Para vir para cá Ah livro Filho da mãe Bom galera O tempo está acabando E acabou Mas não é Vou pegar o feijão Acabou o tempo Xiii galera Foi mal Estou atrasado Estou atrasado Esses livros também Filho da mãe Não ajuda porra nenhuma Seus livros Filho da mágoa Seus pau no cu Oh livrinho Livrinho Fica parada aí Não me ajuda não Oh que cacete Olha só Veio Para que que Feijar um livro Todo doido Um livro roda a banha Essa magia e bruxaria Do Harry Potter É muito ruim Olha só Quando o cara Vai pular no livro O filho da puta Do livro Desaparece Ninguém merece Kiss my ass Bitch Motherfucker Say hello to my little friend Motherfucker Vamos fazer aqui então Para ser mais fácil É nem Quando eu vou pegar feijão Este livro É que eles ficam perto de mim Mas quando é para fazer o jogo Detonado Está difícil Se eu usei Filho da mágoa Conseguimos Na cagada É que eles ficam perto de mim Mas eu vou decidir Cinco pontos A gripe dó Cara Tu é gago Mano Respira Fala devagar Veio Não quero voltar a treinar Não Cara 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 Esse bicho Esse cara É gaga Gago Ele é Gaga Gago Essa parte é muito chata É seguir o botão Aí ó É poderoso Essa parte é muito chata Veio Triângulo Bolinha Quadrado X Triângulo Bolinha Triângulo Oh diabo Essa parte me rola Todo Que parte chata Veio Nada bom Nada bom para ti Justepo Que pena Espera Até mais Que parte Veio Que parte Que parte É Que parte Que parte Que parte Deveia É muito bem, é? Excelente! 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 Perfeito! Olha pessoal! Os nossos amigos de portugal falam muito engraçado, os portugueses. Os portugueses muito engraçados. Eles falam bem engraçado. Olha! Já passaram a mão na bunda e ainda não come ninguém. Olha! Raste bunda! Já passaram a mão na bunda e ainda não come ninguém. Oh Maria! Vem do céu! Oh Maria! Vem do céu! Oh carinha, se a próxima vez fizer nada bom, eu vou te dar um tiro na tua cabeça. Seu filho de uma égua. Olha só. Para que ele saia de uma parte desse jogo assim ó. Essa parte chata. Me deixe. Essa parte não tem nenhum filme. Excelente. Perfeito. Consegui ainda da mesma parte? Ah, da outra. Eu posso entrar na câmera um pouco? Ah, eu posso entrar na câmera um pouco? Eu posso entrar na câmera um pouco? Pra praticar, eu tenho que ser de milhares. Oh carinha, respira mano, vai devagar velho. Ninguém dá com pressa. Youtube tem limite de 15 minutos. Se dá 20 minutos você divide duas partes de 10 minutos horas. Não precisa ser apressado mano. O cara tem catarro, tem catarro na boca. Daqui a pouco dá uma peripaca nesse cara aí Ele morre Os figurantes do filme ficam putos Ô carinha Carinha, carinha Deve ser feiticeiro, cara Por que você não faz aula de gago? Tu gagueixa tão bem, mano? Vredmillions Oh, consegui Vai te agarrar aqui, rapaz Harry Potter, se tu cair lá no buraco, eu vou te mandar um tiro na cabeça Seu gayzão Impressionante Cinco pontos para Gryffindor É Gryffindor ou não Gryffindor? Agora o Nick Demkin agora Harry Potter não vai cair no buraco, seu maluco Vredmillions Vredmillions Grande Macumba Só porque fica tudo claro Oxe Aqui, o que que é isso aqui? Não sei não Olá amiguinho, tudo bem? Ô bichinho burro Era o contrário Vredmillions 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 Piatra foi sem graça Foi verdade Piatra sem graça né gente Bom gente A Hermione nesse filme tá feia, mas depois nos outros ficou basuda Quem tiver uma foto pelada dela Me manda pro youtube que eu quero ver Eu quero bater uma Mas vamos jogar o jogo Para lá cima Mas sorte Harry Tá bom gente Deixa a gatosa passar A totosa Hummm Totosa Malavilosa Gatosa Essa porta aqui Vamonos Aqui em baixo Vamos pegar feijão Solvar o jogo A verificar cartão de memória Ora pois Quanto guardar o jogo Quero substituir o jogo Quero Não retirar cartão de memória Aguardados Agora vamos aqui fazer o verde limão Limão Só das contas Vredmillions Aqui Peraí Eu quero fazer essa macha mas não tá dando velho A macumba verde milho não tá dando Vai lá então Ô carinha Verde milho Verde milho Aqui a bagulha tem que ser rápido Porque essa mágica Evapora muito rápido Ô diacho Ó só Qual é a graça do cara O cara mistura uma mágica tão fraca dessa Verde milho O problema é que fica tudo claro velho Ó Lá vai eu Ui Pulei Ui Crefindoria Ô feijãozinho Não cai não Eu tenho que pegar 80 Tá quase voando Essa parte aqui é Bolinha Não É quadrado O que é que tem aqui É uma parte chata Ha 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 A carregar Ô cara Ô cara Esqueci que isso aqui eu tô gravando no Que eu tô gravando no Cantazia velho Bom gente essa parte aqui eu vou voltar Porque gravando no Cantazia o vídeo fica mais pesado que do O Fraps O Cantazia não grava jogo em 3D É por isso tá É falado o bagulho Vão gente Atrás Atrás mais atrás é gente Gente Ou depois gente Eu vou salvar aqui de novo Harry Potter E a Pedra Filosofal Parte 11 Ou 12 também A verificar catando memória Vacio Vazio Quero substituir o jogo Quero Eu quero substituir o jogo Bom gente eu vou parar por aqui Até mais e fui Felous